Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência e mais um Boas Novas lá Hoje nós vamos cantar muito, eu não vou mostrar a galera não, é surpresa para você Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados de hoje A gente vai fazer um lance de violão em a capela aqui, vamos cantar E eu sei que a gente vai rir muito, um vai entregar o outro aqui E você vai descobrir daqui a pouco do que se trata que eu estou falando Antes eu quero ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo Tudo bem, Ronaldo? Vamos falar sobre a expansão da Boas Novas em todo o Brasil É muito bom a gente lembrar que além das TVs abertas e tudo Através de parcerias, a Boas Novas está em todo o Brasil pela Oi TV Uma TV a cabo e inúmeras TVs a cabo e prestadoras de cabo por todo o Brasil Então você que quer conhecer um pouco mais, entre no site da Boas Novas Para ver onde pode alcançar e ter o sinal da Rede Boas Novas pela TV a cabo também, né? Isso mesmo, André E lembrando que realmente a Boas Novas ela é esse milagre, né? Que Deus vai abrindo as portas, levantando parceiros, como você está falando aí Já da Oi TV Também temos aí em TV abertas também Lugares que a Boas Novas ainda não tinha chegado, chegou Lugares que já teve e retomou, não é isso? Como o nosso querido Nordeste, por exemplo, a Gildete Januário Que está assistindo a gente lá em Natal, Rio Grande do Norte Assistindo a Boas Novas, pedindo oração pela vida dela, pela vida da cunhada dela Que está precisando muito de uma transferência ali em um hospital, né? Para uma especialidade ali, para tratamento de uma enfermidade E a gente está orando pela vida da Gildete E também a Maria lá do Amazonas, do interior do Amazonas Que assiste a Boas Novas, pede oração pela vida dela E eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando sobre oração E a Boas Novas também semeia oração na vida dos telespectadores, André Temos a irmã Márcia Regina, ela é daqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste E ela é semeadora E sabe que ela me ligou? Olha do que ela está semeando, André Ela está semeando do seguro-desemprego Ela ficou desempregada, né? Está recebendo o seguro-desemprego ainda E está pedindo a Deus para poder abrir uma porta de emprego para não parar, né? Então, mas enquanto isso, ela continua semeando, tá? Ela não parou em nenhum mês Então, uma atitude de fé, eu tenho certeza que Deus vai honrar a irmã Márcia Regina E nós estamos orando por ela para Deus abrir essa porta Para ela ter as providências da super necessidade no seu lar E também continuar semeando na Boas Novas, tá certo? Estamos orando, irmã Márcia, irmã Gildete, Maria, todos aí E é isso mesmo, semeador é esse povo de fé Esse povo corajoso Que em meio a tribulações e lutas Continuam fiéis a Deus, tá certo? Então, por isso que a gente continua dizendo Vem semear Vem semear, obrigado, Ronaldo E todos os semeadores espalhados por esse Brasil Norte, Sul, Leste, Oeste Obrigado pela audiência e também Pedidos de oração E principalmente semeando na Rede Boas Novas Pelos números, pelas contas ou pela internet Um grande abraço, Ronaldo Para você e todos os semeadores da Rede Boas Novas Eu vou para um rápido intervalo na volta Dênio está comigo Voz e violão, a capela Eu vou até cantar com eles aqui Porque no meio, os caras são tudo bonitos Eu tento ficar bonito junto com eles Vou para um rápido break Daqui a pouco eu volto, não sai daí Que a gente volta já já Hoje o Boas Novas no ar Está completo aqui o nosso sofá Estou recebendo o Gabriel Barreto Lucas Camargos Samuel Henrique E também o Gabriel Freitas D.N.U. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui Poxa, a gente que agradece Sempre tem um zoador no meio Quem é o zoador? Todos são? Ah, todos são Todos são um pouquinho De oração Não, o Gabriel ali não orou muito O resto vocês todos oraram Estou tudo rasgado aqui Estrela de oração O Gabriel é o cara que você fica ministrando em pé Cara, você se conhece Como é que foi o início D.N.U.? Foi algo que um produtor pegou e juntou? Foi algo natural? Vocês já se conheciam um ao outro? Ou não? Como é que é a história de vocês? Então André, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui com você Legal, bom te receber aqui Na verdade o D.N.U. foi um desejo que Deus colocou no meu coração Eu tinha meu ministério pessoal Morava em Minas Gerais E Deus me mandou parar tudo o que eu estava fazendo Para criar algo voltado mais para jovens e adolescentes no país Mas o teu sonho era parecido com o D.N.U.? Não, meu sonho era um louvor mais... Sertanejo, né? Mas o sertanejo foi assim, não vou parar Era mais congregacional Mas Deus pediu para eu parar tudo e fazer algo voltado para jovens e adolescentes E a visão que Deus me deu é que deveria ser cada um de um estado do Brasil Não podia ser todos do mesmo lugar Então, tipo assim, se você for analisar Você precisa de alguém do Amazonas? Sou amazonense Provavelmente o primeiro amazonense que vocês conhecem Não tem muitos amazonenses por aí Se você for um dia de amazonense, fica lá, não canto, nem toco Mas sei lá Fica vendendo CD e DVD na saída dos eventos Mas era muito difícil Tipo assim, às vezes é difícil você ter uma banda com todos da mesma igreja Quanto mais cada um de um lugar E aí eu entrei em contato com os meninos via redes sociais O Gabriel morava no Paraná Eu em Minas, Samuel em São Paulo E o Biel aqui no Rio de Janeiro E a primeira vez que a gente se conheceu foi no aeroporto em São Paulo É mesmo, mas já dentro desse projeto Gente, vamos marcar uma união aqui Vamos cantar alguma coisa no estúdio para ver o que rola Isso E aí a gente chegou em São Paulo e fomos gravar uma música minha Qual música? Tem como fazer essa música, não? Tem, claro Não sei se com violão Vamos Essa foi a música que iniciou o projeto mesmo Sim Lançou o DN1 com essa música Vamos lá Se meus olhos estão em Deus Somente em Deus O grande Rei Em seus braços quero descansar E me lançar E me lançar A cada dia Sim Meus olhos estão em Deus Somente em Deus Somente em Deus O grande Rei Em seus braços quero descansar Quem me lançar Quem me lançar A cada dia Tá louco? Canta muito Como é que esse Google aí de achar essa galera? Foi YouTube? Tipo, queremos pessoas de estados diferentes? Foi Google Homem de Deus Pô, vocês são bonitos pra caramba Bonitos, estilosos, diferentes E como é que foi? Foi no YouTube? Já sabia que eles cantavam? Ou tu fez um anúncio? Eu comecei as pesquisas pelo Google Aí eu lancei lá Cantores, gospel, pop, teen Aí me apareceu André Valadão Apareceu Thales Apareceu Regis Danese Nada a ver, né? Nada a ver Tipo, Zé de Paula Teen, gospel, tá beleza Mas aí começou assim Depois eu comecei a compartilhar a ideia Com outros amigos E eles mesmos começaram a me indicar Outros cantores Por exemplo, o Gabriel Mas tu rolou coisa no YouTube Pra ele ver antes? Como é que foi? Rolou uma audição a distância? Eu tinha Antes de juntar Pô, o cara não canta nada Rolou Vem aqui Liga o webcam Canta aí Rolou uma cidade? Tinha um vídeo meu no YouTube Ele conheceu minha irmã Em Belo Horizonte Em Itaúna Não sei Foi em Itaúna, né? É, foi em Itaúna E aí minha irmã contou um pouquinho Da minha história Que eu tinha cantado No Diante do Trono Crianças Diante do Trono E tinha um vídeo meu no YouTube Aí ele viu E eu passei No The Voice dele E Samuel, foi a mesma coisa também? Mesma coisa E tipo, é engraçado que Na época ele fez um jejum De rede social Bem na época que ele tava procurando As pessoas na rede social Então, foi bem difícil Aí a gente começou a conversar Por e-mail, né? E aí Eu mandei um vídeo E também passei no The Voice Camargos Camargos Gabriel? Todos tocam algum instrumento? Vocês todos tocam instrumento também? Não, eu não toco nada Só o Lucas que não Entendi Toca a campainha e sai correndo Tem que correr muito Aí fica atrás de vocês, né? Mas foi também Toca o microfone ali, beleza É, no meu caso Foi um pouco diferente Porque O meu irmão Foi no retiro da igreja dele Lá em Minas Caramba Acho interessante Como vai se entrelaçando Conhecer a mãe e tudo Foi uma coisa muito de Deus Assim, eles se conheceram lá E aí ele conversou Pô, eu tô montando Um grupo jovem E tudo mais Pro gospel E aí meu irmão indicou E aí eu tive que mandar esse vídeo E passei também no The Voice Daniel Vamos ver se passa no The Voice Pessoal Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu mostrar aqui a música O Telefone do Céu A gente volta aqui fazendo também Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos testar aqui agora Mas vamos ver o clipe deles O Telefone do Céu Eu não quero dinheiro Eu não quero mais nada Eu só quero que acabe com as drogas Entro no meu quarto E fecho a porta Na intimidade Ligo pro meu Deus É ligação direta A linha está aberta Nunca dá o culpado Não tem erro não Se você quiser E se precisar Você pode ligar Você pode ligar Deus tá te esperando É só você discar Ele atenderá O Telefone do Céu O Telefone do Céu É joelho no chão É a oração O Telefone do Céu É joelho no chão É a oração O Telefone do Céu O Telefone do Céu É joelho no chão É a oração O Telefone do Céu O Telefone do Céu É joelho no chão É a oração Entro no meu quarto E fecho a porta Na intimidade Ligo pro meu Deus É ligação direta A linha está aberta Nunca dá o culpado Não tem erro não Se você quiser E se precisar Você pode ligar Você pode ligar Deus tá te esperando É só você discar Ele atenderá O Telefone do Céu O Telefone do Céu É joelho no chão É a oração O Telefone do Céu O Telefone do Céu É joelho no chão É a oração O Telefone do Céu O Telefone do Céu É joelho no chão É a oração O Telefone do Céu O Telefone do Céu É joelho no chão É a oração Sensacional Cara, clipe sensacional É de vocês as ideias Quando eu vejo muita coisa assim, pô, vocês parecem muito criativos Vocês se metem na produção de clipe, de tudo que vocês fazem, da música, de produção Todo mundo acompanha Essa ideia, todo mundo de mudando vocês Depois os estereótipos de estilo diferente Sensacional, cara, esse clipe Quem produziu esse clipe foi o Alex Passos do Balai O Balai, claro, o Alex Ele apresentou pra gente a ideia e a gente curtiu demais É lógico que a gente sempre opina em alguma coisinha ou outra e tal Mas a gente gostou demais Desde o início da ideia do Alex Foi muito top Não, e o Alex é fera também Ele é pra história Ele tem um esquema Ele pega um negócio totalmente diferente E eu acho que foi legal Esse foi o primeiro vídeo de vocês O vídeo que eu vi que rola o nome de vocês Que apresentou mesmo vocês E a ideia foi fazer um grupo E claro, cantar e tudo Mas já com gravadora, com CD Cara, vamos marcar e na coragem Vamos filmar, vamos gravar Vamos jogar na internet, sei lá Como é que foi esse início? Não, a ideia na verdade foi de lançar E vamos ver o que vai dar Vamos fazer, vamos gravar música Vamos fazer um clipe Vamos jogar na internet E aí a gente lançou essa música Que a gente acabou de cantar antes, né? A primeira E logo que a gente lançou As coisas começaram a acontecer e tudo mais Deu uma repercussão muito grande Porque a gente lançou ela exclusiva pelo site da UOL Então ela foi pra home da UOL Como uma das notícias mais clicadas Porque até então não existia, né? Nenhuma banda nesse segmento É o que vocês fazem, cara? Muito bom, muito bom Então aí foi algo muito inovador E a repercussão começou grande E viemos caminhando E hoje estamos com o Grappa Ruta Vocês incrementam o dança Porque sempre tem o desengonçado na dança Não tem? Da galera de grupo Quem é o desengonçado? Não, sério, só tem um engonçado O resto é tudo desengonçado Eu vou pro rápido break Na volta eu continuo conversando Batendo papo com a galera do Dei Ninho A gente volta já já Hoje estou recebendo o Dei Ninho Vocês são muito ativos na internet Rede social, diretos Bastante 24 horas às vezes Bastante E rola muito a interação O pessoal gosta de cantar De mandar vídeo Eles cantando Tentam imitar vocês Tem gente querendo entrar na banda Porque já veio aqui Já tentaram colocar Eu já tento entrar Montaram o stand também Já tentaram colocar ele aqui Mas tem gente Eu também quero Manda às vezes Teste pra vocês Como se Se sair alguém aí Estou dentro Tem de tudo Tanto de gente mandando música Pra gente gravar Tanto de gente mandando vídeo Pra Ah, quero entrar na banda Ou Ah, me divulga E tudo mais Então rola de tudo na internet Tem música legal Tem muita gente cantando bem Tem gente Na igreja Então Igreja é um celeiro De talento De gente que canta E tudo que compõe Você já deve ter recebido Umas músicas lindas também Do pessoal Com certeza Com certeza Vocês já gravaram algumas? Eles ensaiaram algumas Ainda não Mas manda aí gente Porque pode rolar Pode Com certeza Super bem-vindo Vocês compõem A maioria das músicas de vocês Ou às vezes tem pessoas Que compõem pra vocês Vocês recebem músicas também Como é que é isso? No CD nós tivemos parceiros Que comporam algumas músicas E uma música do CD Foi composição minha Junto com um amigo meu Chamado Felipe Lancaster Aí só tem uma nesse CD Mas no próximo Todas vão ser Composições próprias Aí vocês buscam então Ser coisas próprias mesmo De vocês De composição É então gente Não manda música não Mas pode mandar Pode mandar Pode mandar Vamos fazer alguma coisa Alguma coisa Eu vou mostrar depois o clipe A Cência da Adoração Vamos deixar pra depois Mas faz alguma coisa legal aí Pra gente também Não sei se só na capela Vamos na capela A capela é legal O que vocês cantam também Vocês gostam Não precisa ser de você Mas o que vocês gostam de cantar também O pentatonix Alguma coisa do tipo Outro negro É o que você falou É o que você falou hein Mas pô Manda alguma coisa Vai ser na Batei aqui A bateria mesmo Porque ele queria preparar a bateria É legal mandar a capela também Porque normalmente o boy band A galera olha e fala assim Ah esses carinha tudo feito em estúdio Não Vocês cantam Eu tô ao vivo mesmo Gente é tudo ao vivo mesmo Cantam muito bem Vamos fazer Vamos Canta aí Tem um anão aqui Atrás da cantante Vamos lá Um, dois, três Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vem sendo Vem Jesus Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Aleluia Vem sendo Vem Jesus Vem sendo Vem Jesus Vem sendo Vem Jesus Eu não tenho pra até não, mas eu sou ele que eu bato lá pra esse cara, né? É tipo uma ostentação, eles começam tudo igual, assim também eu canto. Aí quando divide a voz, não dá mais. Vamos ver um pouquinho do clipe Essência da Adoração. É tipo uma ostentação, eles começam tudo igual, assim também eu canto. A música esmorece, e o resto desaparece Simplesmente a ti me achego Ansiando oferecer algo de valor Pra alegrar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção não é o que queres de mim Mais profundo busque ao Senhor Do que os olhos Podem ver que eres meu coração Estou voltando à essência da adoração E a essência és tu Estou voltando à essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela A essência és tu A essência és tu, Jesus Incrível como é que é esse negócio da divisão de voz? Tu acha que canta mais agudo, é o que canta mais grave? Tem barítono? Tem os nomes assim? Tem os termos É outra vez, tipo, coral da Assembleia de Deus, quando eu cantava, que era barítono Contralto Contralto Mas é mais ou menos isso também? É, mais ou menos essa ideia A divisão de vocês Sim Eu fico mais no agudo, né? No grave Ele vai no agudo também, muitas vezes também Mas fica mais na região média O Biel sempre é a base O Biel é a base, gostei É, só a base É a sustência Pra fazer, assim, decisão de música, de repertório Às vezes quando eu converso com uma pessoa Enfim, tá gravando CD e tudo Fala que o André é uma batalha, não sei o que Cara, é com um quadro pra fazer escolha Rola, 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 luta Gente, vamos chegar para o ímpar, assim, às vezes Pra escolher qual É porque cada um Como é que é pra fazer decisões entre vocês, assim? Então É, vamos pra maioria comum, né? É votação É, vai na democracia E aí, quem ganha no voto O outro vai acabar Mas rola muito isso mesmo? Não, 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 não Porque dá discordância também Porque é mais uma música Rola porque cada um vem de um estilo, né? Tem uma casa diferente Então, eu curto um estilo de música Os outros curtem outro estilo Então, aí na hora de montar o repertório Às vezes dá um impasse aí Mas aí a gente vota E o que decidir, tá decidido Não pode fazer bico Não pode chorar Se decidiu, tá decidido Já era, não pode voltar atrás Escreve aí, assina esse troço aí Tira foto, não gravar E acabou por aí Aí se der empate A gente vai para o empresário Para o produtor Alguma coisa assim Galera, para quem quer conhecer Mas claro que eu acho que O CD de vocês são disponíveis Em todas as livrarias evangélicas do Brasil E até fora delas Internet é dn1.com.br Não, todas as redes sociais É dn1oficial Oficial, perfeito Aí é dn1oficial.com E o site é dn1oficial.com E lá eu tenho acesso também Para as redes sociais de todos vocês Isso, todo mundo vai seguir Tudo ali, tudo lá E tudo lá Pode seguir Obrigado pela presença, gente De vocês, cara Deus abençoe São top, homens de Deus Ó, tá o número também deles Para você fazer convite Para as igrejas de todo o Brasil Garotos abençoados Cantam, homens de Deus Talento sensacional Nós, uma vez É tudo ao vivo, tá Não sou eu cantando por eles, não É verdadeiro aqui Gente, obrigado mesmo Tá, Deus abençoe vocês Quero agradecer Aí a audiência de vocês Vamos terminar com Uma música Vamos terminar com alguma coisa Para a gente finalizar Em grande estilo aqui Mais uma vez Agradecendo você E a sua audiência Deus te abençoe Amanhã tem mais Vamos lá Um abraço Cuidado com a boca Com o que sai do coração Cuidado com o que vai falar Você pode amaldiçoar Você pode amaldiçoar Minhas forças Não voltam vazias Só vou dizer palavras 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 que podem salvar A poder das palavras 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 que eu vou falar Só vou dizer palavras